Novilã News, resumo de novelas Malhação, capítulo 119 Pedro se aconselha com Nando Cobra consola a Karina Henrique espera pelo pai no escritório de advocacia Heidegger sugere a Lobão indicar o nome de Wallace para lutar no Warriors Pedro procura Karina, Heidegger pede para Henrique morar com ele ao saber que deu envolvimento com Bianca, Lincoln e Jeff fazem as pazes, Marcelo o levam fora de Delma e Roberta tenta ajudá-lo Jeff se preocupa com Mari, Simplício aparece na festa de Lincoln e Betty se enfurece Duca e Nath se beijam